Bem-vindos ao B de Barbara, hoje eu vou falar com vocês sobre o Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura. Essa edição aqui é publicada pela editora Boa e Tempo, tem tradução do espanhol de Helena Pita. Bom, quem acompanha aqui o B de Barbara e sabe que todo ano, na virada do ano, eu costumo pegar um calhamaço pra ler. E no ano de 2021 pra 2022, eu peguei um outro livro pra ler do Padura, que é o Como o Poeira ao Vento, que eu simplesmente me apaixonei. Também é um calhamação, mas um pouquinho menor que esse. Eu vou deixar a resenha aqui nos cards, se vocês quiserem ver. E quando eu peguei o Homem que Amava os Cachorros, primeiro que ele tava em dois projetos meus. Por quê? Eu tenho um projeto com a Tátia, do Na Contra Capa, lá no Instagram, que é o Calhamaços Latinos. Então, a cada dois meses, a gente lê um livro de literatura latino-americana, que seja grandinho assim. Então, ele estava lá. E ele também estava escalado como uma das possíveis leituras que representariam Cuba no meu projeto com a Tátia, do Valer um Livro. Sim, eu tenho duas Tátia, amigas, que fazemos projetos juntos. E, aparentemente, todos eles têm a ver com América Latina. Ok, eu vou matar, então, dois coelhos com uma só cajadada, apesar dessa expressão ser horrorosa. E vou ler esse livro. E eu comecei a ler, muito crente de que a leitura seria tão fluida quanto foi a do Como Poeira ao Vento. Acontece que não é nada fluida, apesar de um ótimo livro. Pelo menos, não foi pra mim. Essa é a minha experiência pessoal. E as duas Tátias também tiveram algo parecido assim nessa experiência. Tanto é que a Tátia, do Valer um Livro, não tinha terminado. A última vez que a gente conversou. E a Tátia, do Na Contra a Capa, terminou um pouquinho antes do encontro. E eu não consegui ir pro encontro com ele finalizado. Eu acabei passando dois meses, dois meses e meio com essa leitura. E por que é que eu acho que existe essa diferença tão grande na experiência de leitura? O Homem que Amar os Cachorros, ele conta a história, então, por três vieses. Do exílio, de Leon Trotsky. E do treinamento, do assassino que viria a matá-lo. Então, o que a gente sabe de pronto, é que o livro vai começar quando o Trotsky é exilado da Rússia. E vai acabar quando ele vai ser assassinado. E a gente tem duas linhas narrativas meio óbvias. A primeira é que segue o Trotsky em 12 anos de exílio até o assassinato. Que acontece no México. E a linha narrativa do Mercader. O Mercader é esse assassino. Que é um militante espanhol. E que vai ser treinado pela mãe e por algumas pessoas que trabalham por Stalin, né? E aí a gente tem uma terceira linha narrativa de um autor cubano. Que já desistiu um pouco dessa vida da literatura, na verdade. Ele trabalha pra uma revista científica de veterinária. E ele, passeando numa praça em Cuba, conhece um homem que tem dois galgos russos. Que é, inclusive, esse cachorro que aparece aqui na capa. E aí ele se impressiona com Ixidax, que é o nome dos cães. E eles começam a contar uma conversa ali. Começa a contar uma história. E um belo dia esse cara diz, eu quero contar uma história pra vocês de alguém que eu conheço. E ele começa a contar a história, então, do assassinato do Trotsky. Então, meio que, no final das contas, esse livro é também o livro escrito por esse autor. E a gente tem algumas questões muito importantes. Primeiro, a questão de pesquisa. O Leonardo Padura é um ótimo pesquisador. E como é que eu julgo isso? Primeiro, evidente pelos dois livros que eu li dele, que ele faz bastante pesquisa histórica, geográfica, enfim. Depois, acontece o fator de que, apesar da gente perceber que ele pesquisou, ele é o autor que sabe usar o que é necessário da pesquisa pra narrativa. Alguns autores, eles ficam tão fascinados com a própria pesquisa, que eles precisam fazer o leitor ver que eles pesquisaram. Então, ele fica jogando na sua cara dados históricos, ou em grandes interpretações. E a gente, se quisesse essas interpretações, essas leituras, a gente faria elas diretamente. A gente não estaria lendo uma ficção a respeito disso. Então, eu não acho agradável quando o autor quer jogar na nossa cara essa pesquisa histórica. Eu não acho que o Padura faz isso. E aqui, nesse livro, ele precisou de muita pesquisa histórica. E por quê? Não só porque, de fato, é um momento histórico muito complexo, mas também porque, até hoje, a gente vive essa situação em que as pessoas acham que o comunismo é uma fera, um bicho de sete cabeças, que vai atacar as pessoas e tal. Esse grande fantasma do comunismo, que no Manifesto Comunista era até fantasma, o espectro, mas que não necessariamente era o que as pessoas veem agora. As pessoas realmente têm medo, né? É muito curioso essa distorção que foi sendo feita, mas que é importante para o Padura que essa pesquisa seja bem feita, que ele possa bancar, bater no peito e falar eu fiz a pesquisa, eu posso provar isso, ou eu posso por esse lado ou por outro, porque ele poderia ser questionado de todos os lados. Ele poderia ser questionado pelas pessoas de direita, ele poderia ser questionado pelos talinistas, ele poderia ser questionado pelos trotskistas. E ele tem uma escolha narrativa que eu acho que é o que garante um pouco de segurança para ele junto, que é também escrever a partir do momento em que os próprios diários dos trotsk não têm mais registro. Então, ele não está disputando uma verdade com a própria verdade. Evidentemente, o que a gente tem aqui é um romance histórico ou uma biografia ficcionalizada, mas não é a verdade. É uma especulação muito bem pesquisada a respeito disso, e que não pretende disputar com um registro de memória, como seria e são os diários do trotsk, mas que não chegam a esses anos de exílio. Outra coisa muito interessante é o próprio título, o homem que amava os cachorros. É muito fácil que a gente diga que o homem que amava os cachorros era o trotsk, porque o trotsk começa com aquela cachorrinha tão bonitinha e que é tão importante para ele e que o exílio não permite que ele tenha. E assim que ele pode ter um cachorro novamente, ele tem. Mas eu não diria que a resposta é tão simples assim. Porque o próprio Ramon Mercader, ele tem um cachorro no início da narrativa, quando ele é convocado pela mãe para uma grande missão, que até o momento ele sequer sabe qual é. Ele precisa aceitá-la sem saber, em sigilo. E aí, porque a mãe quer tratar ele como alguém tão militante ali quanto qualquer outro, e não como seu próprio filho, ela dá um tiro a queimar roupa no cachorro do filho, meio que dizendo, você não pode mais criar laços. Tipo, já para com isso agora, mais pra frente eu vou te contar qual é a sua missão. E ele sofre. Ele gosta daquele cachorro. Ele gosta de outros cachorros durante a narrativa. Ele também é um homem que ama os cachorros. E por último, o nosso narrador, autor, ele também gosta dos cachorros. Ele trabalha como veterinário, ele conhece a mulher dele com os cachorros. Ele fica amigo desse homem na Praça de Cuba por causa dos cachorros. Então, quem é o homem que amava os cachorros exatamente? De quem ele está falando? Porque nós, leitores, do ponto de vista externo, eu acredito que a gente tenda a ver, pelo menos no primeiro momento, o troço de o homem que ama os cachorros. Mas quando a gente entende a narrativa do autor, por exemplo, a gente pode dizer que ele se refere ao Mercader como o homem que ama os cachorros. Mas ainda, na narrativa moldura desse livro, a gente pode inferir que o autor cubano é o homem que ama os cachorros. E por que cachorros? Por que esse título tão dúbio? E eu acredito que por um motivo muito simples. A gente liga, a gente relaciona a questão de gostar de animais, ou mesmo o contrário, os animais gostarem de você, te recepcionarem bem, de um bom caráter. Então, aquela pessoa que gosta de cachorros, ela é bom caráter. E aí, como que a gente vai fazer quando assassinado e assassino gostam de cachorros? A gente vai ter que fugir, então, dos binarismos. A gente não pode mais dizer que existe bom ou mal, certo e errado. Porque os dois são humanos. Os dois têm as suas faces belas, as suas faces ruins. E ele quer tratar isso fora desse contexto, dessa divisão tão simplista. E eu acho que esse é o grande acerto do título. Apesar de que eu acho que, evidentemente, o Padura coloca a figura do Trotsky, mesmo quando erra, como alguém que deslizou muito mais do que ele coloca do Mercader, por exemplo. Mas eu acho que isso também é um pouquinho incontornável, partindo da proposta do próprio livro, sabe? Depois, eu queria citar uma coisa que eu acho sensacional também, e que, de certa forma, costura essas três narrativas, que é o sentimento de uma época. A gente tem o Trotsky, que é um homem russo que participou de toda a revolução e que hoje vê Stalin, na visão dele. Stalin estava destruindo tudo o que foi construído. Então, para ele, é um momento de decepção. O Mercader é um comunista também espanhol, dessa vez, e que vê as ameaças ao Stalin e ao seu regime como algo muito perigoso, como uma possibilidade de declínio. E, ao mesmo tempo, ele olha para Stalin e não entende muito bem como algumas coisas acontecem. Ele também se sente decepcionado. O homem cubano, ele está vivendo uma Cuba que, especificamente, não está no seu auge, que viveu a revolução, mas nada foi dado muito de mão beijada, como talvez se esperasse, numa primeira geração ali. E ele desistiu do seu sonho de ser autor da literatura para trabalhar numa revista científica. E ele está decepcionado. A sensação, ela é muito parecida com o que, anos depois, talvez a gente encontre em Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. Eu já resenhei aqui no canal. Em Morangos Mofados, tem uma referência muito evidente. Essa geração da contracultura, Estados Unidos e tal, década de 60, 70, a gente tem uma galera que dizia que o mundo ia mudar, que tudo ia ser diferente. Então, a gente tinha esperança. A gente tinha Strawberry Fields Forever, Campos de Morango, para sempre. Tem uma ideia de horizonte vasto, cheio de frutos. E quando a gente tem os morangos mofados, os morangos mofaram. A gente perdeu o sonho. E meio que é essa mesma sensação que essa geração que chega ao fim da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tem essa sensação de que foi tudo perdido, de que o sonho do socialismo não existe mais. E isso perpassa os três personagens de uma forma sensacional, muito bem costurada pelo autor. Uma das coisas que eu acho que acabava deixando um pouco mais lenta a história para mim era o fato de que, por causa da alternância de capítulos, e porque os capítulos do Trotsky são muito mais políticos, a gente acabava cansando dos capítulos dele. Eles eram longos e tinham muitas informações, muitos embates, muitos nomes que, tipo, nós não somos apresentados a, então é uma coisa que tem que ser colocada na nossa cabeça, a gente tem que entender o que é importante e o que não é, ir acompanhando, então isso acaba fazendo com que a leitura se arraste um pouco mais. Mas quando chegar ali para o final, a gente tem um desenrolar após a morte do Trotsky, a gente tem alguns capítulos ainda dos outros dois personagens, e essa parte, por exemplo, para mim é super fluida e eu acho que ela é completamente essencial ao livro. O desenvolvimento do mercado acaba sendo um grande debate sobre o que essas pessoas querem, qual é a proposta delas, se não Trotsky, por exemplo, sabe? E eu acho muito linda essa parte final. Inclusive, eu acho que a única marcação que eu fiz está nessa parte final e é, tipo, uma parte enorme. eu não vou ler porque apesar de ser um livro que ele é baseado na história, então eu vou falar da morte do Trotsky, etc. Não ser um spoiler, né? Porque aconteceu de verdade esse fato. Eu acho que o modo como ele se desenrola e principalmente como se desenvolvem os pensamentos nesse livro são essenciais. Mas eu achei belíssimo esse trecho. É isso, pessoal. Esse aqui é um livro gigantesco, mas ele é muito sobre como as coisas são escritas e a escrita do Padura para mim continua sensacional. Agora só me falta ler Heréges, que é o terceiro calhamaço dele. Claro que tem muitos outros livros fininhos, mas eu estou nessa pira. Só não sei se vai ser esse ano porque aqui eu já li mais de mil páginas do Padura e é bom dar também espaço para outros autores, né? Então eu queria agradecer a todo mundo que chegou até essa parte do vídeo. Eu pedi que vocês se inscrevam no canal, clicar na bolinha com o meu rosto que aparece aqui na tela ou no inscrever-se em vermelho aqui embaixo. Dá um grande beijo para os apoiadores do B de Barbário lá no Catarse. Se você quiser apoiar financeiramente, você também pode apoiar a partir de R$8,00 no catarse.me barra B de Barbário. O link está aqui no comentário fixado e está sempre no box de descrição. Também queria dizer que você pode ajudar o B de Barbário gratuitamente, embora uma coisa não exclua a outra, curtindo esse vídeo, divulgando para os amigos, comentando aqui embaixo para mim se você já leu ou quer ler, se você tem interesse, se essa resenha mudou alguma coisa no que você pensava a respeito desse livro. Um grande beijo e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima. E aí 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 E aí